Ok pessoal, então vocês já viram na aula passada, então que a partir do momento que deu um problema no servidor aqui, por mais que eu tenha um outro rodando, ele dá pau aqui porque eu não tenho aqui um intermediário, algo que verifique se está rodando, se não está, e roda para outro servidor. Então é exatamente o que a gente vai fazer agora. Então olha só, eu inclusive pessoal, eu já tenho aqui, o DELF mesmo, eu já tenho um projeto, esse aqui é um projeto que eu já testei ele, que já vem junto, na verdade é um utilitário que já vem junto com o DELF, esse aqui inclusive é um antigo que a gente tinha, uma versão antiga, que eu vou copiar aqui dentro, que vai estar disponível aí para vocês, gratuitamente. Esses utilitários aí pessoal, são coisas que já vem pronto, você tem que pegar eles e simplesmente implementar e deu para a bola, está certo? Tem que se preocupar realmente em criar, desenvolver, lá a aplicação para o teu cliente, as regras de negócio, está certo? Agora esses utilitários aqui tem que pegar o que o DELF disponibiliza e usar, está certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos adicionar, este cara aqui, adicionar então, vamos adicionar aqui o file over aqui, este cara aqui é o meu projeto, certo? Vamos ver aqui qual que é, que eu já não lembro mais, qual que é aqui, project file over, está aqui, ok? Então está aqui, então pessoal, olha só que interessante, então aqui já está um projetinho, já está funcionando ele aqui, e o que ele tem? Na verdade ele tem só esse HTTP service que a gente já viu, que eu já mostrei para vocês, tá? Então vejo que aqui então ele tem aqui o, no meu caso aqui é o hostname, né? meu local host, está na porta 8020, você pode estar colocando aí na porta que você precisar, serve normal, é aquele que a gente já trabalhou e o autenticação, só que esse autenticação aqui ele está, ele está, ele está, vejo que ele está apontando para a tua, então só para, só para informar no log ali mesmo, tá ok? Muito bem, então o que acontece aqui, então ele iria jogar lá para o log todos os usuários se estivesse fazendo uma verificação vindo do banco e tudo mais, né? Bom, então é o seguinte, esse cara aqui pessoal vai ser o meu intermediário, tá ok? Esse aqui vai ser o intermediário na porta 8020 e aí o que eu vou fazer? Olha só que interessante, esse meu projeto client aqui ó, esse meu projeto aqui, o server, então o que acontece? Vamos rodar, vamos ativar ele aqui, tá? Olha só, rodamos, está na porta 211, vamos rodar ele, pimba na gorduchinha, tá? Então o server está na porta 211, mas como eu estou implantando esse sistema aqui, que é justamente para se der um problema no principal ele ir para um outro, então vamos abrir mais um segundo aqui, certo? Vamos abrir então aqui, mais um server e vamos rodar ele aqui, agora só que vamos botar aqui na porta 213, já vou explicar porquê, certo? Está aqui 213, então pessoal o que acontece? Eu tenho dois servidores rodando aqui, um na porta 211 e outro na porta 213, certo? Beleza, show the ball. E agora o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar esse nosso file over aqui, certo? E vamos rodar ele, tá? Rodamos ele, então esse cara aqui vai ser o meu intermediário, tá ok? Se você for olhar aqui para os fontes dele, certo? É interessante que você venha aqui e dê uma olhadinha nessas fontes aqui, né? Habilitar file over, né? O que ele está fazendo, então quando, se tiver checado, então ele tem todos esses túnel services aqui, se der um erro aqui em abrir sessão, então ele direciona para cada um, ele faz alguma coisa, isso aqui já é tudo pronto, tá pessoal? Isso aqui é uma coisa que não tem como você chegar, vou criar um file over para mim. Isso vai demorar dali a pouco, sei lá, dois, três meses para tu criar isso aqui. Isso aqui é um utilitário que já vem junto no Delphi, pelo menos nas versões antigas linhas, na nova, não sei se está vindo, tá? Mas enfim, vai estar disponível aqui para vocês. E aí é o seguinte, estão vendo que tem esse, deixa eu ir de novo lá, que agora já me perdi aqui. Aqui, esse é redirect aqui, então se der algum problema, ele redireciona, tá certo? Então para onde ele vai redirecionar? No meu caso aqui para um local host, mas pode mudar, se tiver isso aqui, por exemplo, pessoal, você poderia ter dois servidores. Eu tenho um na Amazon e outro lá na Azure da Microsoft. Então se der um problema no da Amazon, ele bota aqui o endereço IP lá da, sei lá, da Azure, lá da Microsoft, bota o endereço IP aqui, bota a porta, então ele direcionaria para um outro servidor na web. Pode ter dois servidores em cada local. Um em cada local, um pode estar lá na China, outro pode estar lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Enfim, e a porta, veja que aqui está, aqui a porta ele está botando 213, é por isso que eu vim aqui e coloquei aqui a porta 213, ó, tá vendo aqui? Tem a porta 213, então se tu quer mudar de porta, sei lá, essa porta já está ocupada lá no outro servidor, então muda a porta, sem problema nenhum. É só para saber a onda que tu vai para mudar, então aqui você vai estar, o drive tu não vai mudar, mas esse cara aqui, o hostname e a porta, tu pode estar mudando tranquilamente, ele pode ter dois servidores espalhados, um em qualquer lugar do mundo. No meu caso, como os dois estão aqui no localhost, né? Que é só para pedagógico, é só para ensinar para vocês, então pode deixar ele aqui mesmo, tá ok? Beleza? Então aqui nós temos aqui, então, o número de sessões atual, a gente pode estar atualizando, podemos fechar as sessões, podemos listar, limpar o log, né? Enfim, veja pessoal que neste caso aqui, ó, isso aqui, essas informações todas é com relação do cliente quando ele chama o servidor, tá certo? Então aqui no cliente vai mudar algumas coisas, porque se tu entrar no cliente aqui, se você mudar o cliente aqui agora, pessoal, isso aqui não vai mudar nada, olha só, se você fizer aqui, ó, esse cara aqui, ele ainda não está conectando com esse aqui, está conectando somente com aquele lá, então se eu, aqui ó, eu posso, veja só que lá, eu posso fechar esse cara aqui, ó, certo? E ele não vai mudar nada, ó, por quê? Porque ele não está conectando com esse nosso file over aqui, certo? Então o que nós temos que fazer a partir de agora? É fazer com que ele conecte com o file over, certo? Ele tem que conectar com o file over e o file over é que vai tentar conectar com o 211 aqui, e se não der certo, aí ele tenta conectar no 213, tá certo? Então exatamente isso, o que nós precisamos implementar a partir de agora. Então vamos lá nos parâmetros, bom, vamos fechar esse cara aqui, certo? Eu preciso fechar, pessoal, somente o meu cliente, porque é só nele que a gente vai fazer a mudança. Então a gente vai pegar o meu cliente aqui, vamos ir lá no cliente módulo aqui, esse cara aqui, é só isso que eu tenho que mudar. Tá vendo que a comunicação ele está fazendo via TCP e IP para a porta 211, certo? Então veja que agora a gente vai mudar. Não é TCP e IP, vai ser HTTP, por quê? Porque ele deverá se comunicar com o file over, e o file over ele é um HTTP, é um HTTP service, que nem eu mostrei antes para vocês. Então vai se comunicar aqui com o HTTP, a porta vai ser a porta, até tu pode vir aqui para ficar mais fácil, vir aqui em, pode vir aqui em parâmetros aqui, então aqui tem aqui localhost, porta 211, aliás, porta é 8020, né? É na porta 8020. Então, HTTP, 8020, localhost, é isso aqui. Agora, a partir de agora, pessoal, ele estará se comunicando com esse cara aqui, certo? Tanto que, por exemplo, vamos vir aqui e dar um ativo, ativar. Olha aqui, olha o que já aconteceu aqui, vejo que ele já preencheu um monte de coisa aqui, certo? Por quê? Porque ele já ativou com esse cara aqui, o meu file over. Então, pessoal, vamos executar esse client, para vocês verem. Vamos executar ele, e agora aqui a coisa começa a ficar bem legal, olha. Então, veja então o que, vamos lá. Então, a partir de agora, a partir de agora, pessoal, o que acontece? Esse meu client aqui, ele está se conectando com esse file over, como vocês viram aqui antes. Então, se nós botar aqui, olha, Neri Neitsky, certo? Vamos limpar o log aqui, e vamos usar o reverse aqui, pá, certo? Olha só o que ele fez. Ele veio aqui, deu um put, olha lá, a requisição, deu um put, e ele preencheu aqui as informações, deu tudo certo, conectou, keep alívio, vejo que todas aquelas configurações keep alívio que a gente já ensinou para vocês. Ele mostrou aqui, ele veio aqui e converteu. Se eu limpar o log executado novo, ó, pimba na gorduchinha, tudo certinho, tá? Agora, por acaso, deu problema no meu servidor, né? Ele separou, sei lá o que aconteceu lá, pegou fogo lá na Amazon, lá, e eles não tinham backup lá, coisa que dificilmente vai acontecer, né? Mas, enfim, tu vai mandar, vamos parar esse servidor aqui, pá, ou seja, meu servidor está parado, vamos limpar aqui o log. E agora, mas o teu cliente está processando normal, olha, vamos tentar executar aqui, ó, continuou normal, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele direcionou para esse outro servidor aqui. Então, pessoal, isso é uma coisa muito interessante, muito interessante mesmo. Tá ok? E aí, agora tu pode trabalhar normal, ou seja, o cliente não vai nem perceber, né, que deu problema na Kombi aqui, tá? Ele fecha, entra outro dia e vai estar nesse segundo servidor. É claro, né, pessoal, que se parar também o segundo servidor, ó, parou o segundo servidor, né, vamos limpar o log aqui, e vai tentar conectar, opa, aí deu falha, né? Aí ele não conseguiu fazer, mas também aí, né, aí para acabar, né? Os dois servidores não estarem rodando, daí é para ficar parado mesmo o teu sistema. Tá certo? Enfim, pessoal, está aqui. Então, só uma coisinha a mais aí nesse nosso curso de DataSnap aqui, para vocês, lembrando que esse fonte vai ficar todo disponível aí para vocês, para vocês estarem implementando aí a tua aplicação. Tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau. Tchau. Tchau.